Camila posta foto com legenda com o Luazinho. Camila reage a vídeo que contém altas coisas, inclusive Camargo e Shipper. Camila tocando violão com o Sean, mesmo o Sean tendo dito que fuma maconha antes de tocar uns violões por 7 horas. O que é que está acontecendo, Luiz? Este não é o Jornal Nacional? Você foi tombado, querido. Aqui é o Plantão Sapatão. Ciente, antes de começar esse vídeo, já vou avisando. Pessoas que não chicam Camry, pessoas que não gostam de Camry, pessoas que, enfim, problematizam, 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 criam problemas com Camry. Sai desse vídeo, amor. Não é pra você. Não é pra você. E vou avisando também pra você que semianalfabeto, analfabeto funcional também não serve. Aqui nesse vídeo temos altas doses de sarcasmo, de brincadeiras, de teoria da conspiração. Então assim, gente, vão estudar a interpretação de texto, sabe? Vão entender isso e depois vocês vêm assistir. Mas se você, mesmo sem interpretação de texto, mesmo sem entender sarcasmo, mesmo sem entender as coisas, quer assistir e fica de boa, pode assistir. Esse vídeo é livre pra todos os públicos. E eu tô aqui por dois motivos. Porque tem essas coisas acontecendo relacionadas a Camry, né? A relação da Camila e tal. E também porque, assim, eu tô doente. E quando eu tô doente, gente, eu ligo o foda-se. Ligo o foda-se, sério. Porque, assim, eu sei que vão me hatear muito, né? Eu tô recebendo muito hate, por exemplo, no Instagram, né? Quando eu curto lá as fotos da Camila. Ainda tem gente ainda com aquela história do show, do evento. Ai, por que você ainda está falando da Camila, blá, blá, blá? Querida. Então, assim, eu estou ciente, mas como eu estou doente, eu ligo o foda-se. Porque quando eu tô doente, eu penso assim, eu posso morrer a qualquer momento. Caralho. Então eu ligo o foda-se, gente. Tá? Então, assim, cada um agora vai ter... Cada um agora vai ter o Luís que merece. Tá? Vocês ficarem falando o que querem no Instagram pra mim, vocês vão ouvir o que querem também. Seu rebanho de desgraça. Mas bora pro que interessa. Primeiro de tudo, gente, Camila ontem postou... Ah, o Jornal Nacional de hoje não vai ter, tá? Porque é um plantão sapatão, enfim. Eu também tô revendo aí o jornal, tá? Então vamos focar no hoje. Hoje vamos ter plantão, não vamos ter jornal. Beijo, William Bonner. Vamos falar aí de Camila, que postou essa foto com a legenda... Kiss me again, né? Vem me beijar de novo aí. E uma luazinha. Uma linda luazinha. Muita gente me disse... Ah, Luís, eu nem percebi essa lua. Só percebi quando você disse lá no Instagram, porque eu comentei, né? Gente, olha os sinais. E aí a galera me pergunta do Luís. Por que, Luís? Por que uma lua significa Camry e Camila? Porque existe a teoria da lua e do sol. Que é uma teoria Camry. Eu já fiz vídeo aqui no canal. Se vocês não conseguirem achar, porque eu devo ter tirado do ar por algum motivo. Mas eu devo fazer o outro vídeo explicando essa teoria pra vocês. Not again. Uma coisa que me chama a atenção é, tipo assim, você tem seu namorado, tá? E aí você tem seu namorado, você pode beijar ele, né? Você pode fazer um coito, sentar em cima. Pode ser um bocado de coisa. Então não tem necessidade de você ficar postando uma coisinha dizendo... Ah, me beija de novo. Não é bem? Na verdade, gente. E outra. Existe essa teoria, né? Do sol e da lua Camry. E Camila e Lauren estão super cientes disso. Porque nessa época, ó. Elas até, né? Participavam aí dessas coisas. E aí, ela posta uma lua. Não tem motivo, gente. Você tá feliz com seu namorado? Tu não tá nem postando uma foto na internet. Essa é a verdade. Uma outra coisa que aconteceu foi que a Camila retweetou um vídeo. E nesse vídeo tem altas doses de altas coisas aí que a gente fica se questionando. Assiste o vídeo primeiro e depois a gente vai comentar algumas partes. E aí, ela posta um vídeo. Bom, se você viu o vídeo, você já percebeu. O vídeo são de pessoas, né? Se assustando com algo e gritando e correndo, né? Nesse nível. E aí, tem um frame onde tem Cameron shippers, né? Pessoas que shippam a Camila e a Lauren com medo, né? Correndo assustadas do Matthew, atual namorado da Camila. E aí, eu pergunto a vocês com todo carinho, com todo amor, com toda sentada possível. O que você tá querendo me dizer com isso, lindinha? Eu vou até abrir minhas pernas pra poder receber essa sua informação, Camila. Gente, eu amei esse vídeo. E eu amei o retweet da Camila. Eu amei as informações da Camila. Porque mostra... Ela tá expondo tudo num vídeo só. Ela, tipo assim... Nossa, achei o vídeo. Vou poder falar o que eu quero pra falar, né? As pessoas vão ter que se ligar nos sinais. Sem precisar dizer nada. Por exemplo, tem um frame onde tem Camila e chame correndo. E dating, né? Que é tipo um encontro, namoro, algo assim. Correndo atrás deles. Claramente... Gente, Camila avisou. Claramente. Pro chame... Você disser a chamella? Você estipa a chamella? Você estipa a amor? Porque eu estipo a amizade. Eu acho que a amizade deles é incrível. Mas se você estipa em amor, eu tenho uma notícia pra te dar. Camila claramente nos disse o quê? Gente, não vai rolar. Eu e o Sean estamos correndo disso. Porque não queremos isso. E o vídeo continua. Existem alguns frames também engraçadinhos. Tem um frame que muita gente não entendeu. Que é da Lucy Haley, né? Ouvindo consequências, meio assim e tal. A pessoa acha que pode ser a Lucy, né? Da Lauren. Tem esse trocadilho. Mas... Talvez não seja. Talvez seja da Lucy Haley mesmo. Porque ela já postou ouvindo consequências. Então pode ser isso, gente. Mas tem também os Camilizers se assustando aí com os streamings, né? A bomba dos Camilizers tendo que ouvir bastante o álbum pra poder dar essa visibilidade aí pra Camila. Tem também a Camila com colaborações femininas. Porque, né? Ela tá como se ela tivesse assustada. Porque ela nunca colabora com a mulher. Sempre são esses raps malditos que ninguém gosta. E tem também as lives de Ravenna. Onde o Young Tong, né? Que é o parceiro da Camila em Ravenna. Ele não participa das lives, né? Na maioria das lives. E aí também tem essa menção. Tem também OMG, a Camila, né? Que esqueceu o OMG no churrasco. OMG é um dos hinos mais injustiçados da Camila. E por aí vai, gente. A gente foca, lógico, em Cameron, né? Em o Matthew aí assustando as Cameron Stippers. E eu foco, óbvio, na Camila expondo tudo isso em seu Twitter. E dizendo, meu Deus do céu, vocês são maiores. Eles são risadas com a gente sobre toda essa situação. Daí ontem o Sean postou essa foto dele com a Camila, né? Tocando violão. E daí a Camila até comentou. I know what you did at summer partidores. É como se eles estivessem fazendo uma nova parceria. Tá? Beleza. A gente surta aí também porque eu tô sedento. Mas não foi só isso. A Camila postou essa foto hoje também no Instagram. E aí, gente. Eu comentei real oficial. Eu comentei. Camila, sabe o que é que o Sean e a arroba tem comum? Começa com M e termina com A. Para os mais, né? Ai, eu entendo lindas coisas. Maconha, exatamente. Ai, Luiz, mas a Camila não fuma maconha. Sério, querido. All I want for Christmas Is you Bom, gente. Verdade seja dita, né? A Camila até então, a gente não sabe se fuma ou não. Nunca revelou nada. Nunca disse nada. Mas existe aquela tigurinha. Tua mãe já te disse isso. Ou tua tia. Ou tua avó. Quem se junta com o parco. Esfarero come. Ai, Luiz. É lógico que eu não vejo problema nenhum nisso, né? Tipo, beleza Sean. Beleza Lauren. Beleza... Tá igual assim. As verdades seja dita, né, gente? O Sean disse isso. Eu fumo maconha e eu fico tocando violão por sete horas seguidas. Daí tem foto com ele e com a Camila tocando violão. Mas não mostrou a maconha. Então assim, fica aí o questionamento. Mas agora, lógico, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aí embaixo. Eu quero ficar sabendo. O que vocês acharam da Camila tocando violão com o Sean? O que vocês acharam da Camila retweetando o vídeo com o Camry Shipper? O que vocês acharam? A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Beijo.